Bom gente, estamos de volta com a nossa ortopedista oficial, a doutora Simone Martinelli, também especialista em dor. E o canal Minas está aqui para falar de um tema que vale muito a pena você ouvir e conhecer, principalmente nesse período do ano, que é o período de férias. E nós vamos falar que ela é ortopedista e a gente vai falar sobre viagem insegura. Principalmente quando a gente tem o hábito, a gente que é mãe, tanto eu quanto a Simone, tem o hábito de colocar as crianças no banco de trás do carro. E às vezes tem aquele esquecimento de colocar o cinto de segurança. E é esse tema que nós vamos falar, doutora Simone. E isso é gravíssimo, não pode, né? Isso é. Acho que toda mãe vai entender muito bem a nossa reportagem. Vai, vai. O pior que vai. É ficar de cinto. Menino, fica de cinto. É uma luta, eu quero me ouvir um choro. A gente tem que pensar que hoje o uso de cinto de segurança é uma coisa que já está, assim, acho que consagrado, né? Pelo menos nas grandes cidades, a gente utiliza de forma espontânea principalmente para quem anda no banco da frente, né? Só que ainda no banco traseiro, por mais que a gente tenha as campanhas, e essa é uma das campanhas da SBODI, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Que é o uso de cinto de segurança. A viagem segura, a criança tem que estar segura. Todas as pessoas que estão dentro do veículo devem estar de cinto de segurança. Nós estamos falando de viagem, mas também durante a atividade normal do trânsito precisa de o cinto de segurança traseiro. Devemos lembrar que nós somos campeões, né? Em acidentes e mortes no mundo. E o uso de cinto de segurança, ele é fundamental. Por quê? A grande maioria das lesões, elas acontecem nesses pequenos deslocamentos, né? Dentro da cidade. Ah, vou só ali na padaria. São os pequenos deslocamentos, né? Baixas velocidades, onde eu acho que o cinto não é importante e tudo pode acontecer, em qualquer momento, né? Então, usar o cinto de segurança na frente reduz em 45% a incidência de morte, né? De lesões. E atrás 75%. É muito maior, então. Sim. As crianças, principalmente, o adulto, ele senta. A criança, ela está de qualquer jeito e ela não está prestando atenção no trânsito. E ela é vulnerável demais. É vulnerável. Então, uma criança de baixo peso, a 50 quilômetros por hora, uma criança de 10 quilos, por exemplo, a 50 quilômetros por hora, ela vai ser arremessada a 500 quilos, né? Nossa, gente. Conta um bando. Então, são as lesões que acontecem. Lesões na coluna, né? Que são as mais graves. Isso. Aquelas pessoas que levam sequelas para a vida inteira, né? Elas têm sequelas, fraturas e mesmo morte, né? Isso é muito importante. A gente não pode nunca esquecer disso. Lembrar também, a gente sabe, agora eu vou falar como mãe também, menino da birra mesmo, né? Simone, ele chora porque ele não tem essa noção do perigo. A gente que tem nessa obrigação de proteger. E é aquele negócio, é não, não. Eu sinto segurança, sim, sim. Ser firme com isso, né? Sim, sim. Isso é que nem, assim, tem várias coisas na vida que a gente tem que ensinar, né? A mão no fogo vai queimar, não vai? Usar o cinto pode também levar a usar o cinto, né? E isso é uma consequência grave. A gente hoje tem as determinações, né? De acordo com o peso da criança, a idade da criança. Ela, num primeiro momento, usa um bebê conforto, né? Anda ali de costas. Depois, à medida que ela vai crescendo, o cinto de três pontos com a cadeirinha. Depois, só o cinto, a elevação. Mas até os dez anos é prerrogativo, é fundamental. A criança deve andar no banco de trás com o cinto afiberado. E ela tem que estar sempre no banco traseiro. Lembrando também, então ela não pode andar no banco dianteiro. Uma das coisas que vieram, né? Pra salvar a vida são os airbags. Mas os airbags foram feitos por os adultos, né? A angulação, a forma como que eles pegam. Uma criança pode ser, sim, né? Ter uma lesão maior. Escofixiada. A óbito por causa do airbag, né? Então, quando você pode ver que nos carros que tem, lá fala, né? Nos manuais. Você não deve carregar a criança, né? Porque a angulação ali pode levar a óbito, né? O trauma é muito grande. O impacto do carro mais o impacto do airbag pode levar a óbito. E lembrando que um dado que é o acidente de automóvel aqui no Brasil é uma das principais causas de morte de criança de 1 a 14 anos. Hoje a gente é campeão em acidente e morte em criança. Gente, é a principal causa. É muito sério isso. Crianças e adolescentes e a sequela, né? A gente tem que pensar que isso vai até a adolescência. E a medida... A gente tem que ter essa consciência porque o pai e a mãe tem que passar isso pra criança porque isso é até bom pra ela no futuro, né? É porque se a gente não ensina, ela não vai ter isso como hábito pra vida adulta. Se o adolescente, ele cresce sem esse hábito, aí às vezes ele vai beber, aí cinto, álcool, direção, né? Então, assim, são fatores que levam a aumento e muito aí da chance de morte. De morte. Pra gente encerrar, você é mãe de dois filhos, ainda em idade pequena, são sete, né? E o meu tem três. O transitar dentro do carro, por exemplo, esse também, por exemplo, o cinto de segurança evita que a criança também fica andando pra lá e pra aquilo. Porque quando a gente tá dirigindo o banco da frente, os meninos estão atrás. Se você não coloca, eles não param quieto. Né? O risco também, você exige que a criança fique mais quieta, dê mais atenção, não é isso? Isso, sim. A inquietude, ela é, pra facilidade, né? Mas isso que a gente já falou previamente, o fato dela não estar protegida e estar em qualquer lugar, né? Pior ainda. Isso é pior pra ela. Porque ela vai estar despercebida se bater. Outra coisa que a gente sempre tem que lembrar também, sempre quando a gente vai sair com o carro, a gente vai adaptar, cuidado pra não deixar objetos soltos, né? Objetos em posição ruim. Por quê? Às vezes você deixa ali um guarda-chuva num local ruim, ou mesmo uma mala, um celular, né? Se você tem um acidente em alta velocidade, aquilo se torna uma arma. Gente, é verdade. A gente não se atenta pra isso. Não se atenta. E são coisas de segurança básica que podem parecer coisas boas, né? Assim como você ter uma atenção no seu bairro, sair da sua garagem, você ter uma direção segura, essa questão de dentro do seu carro também você tem que preocupar bastante. Então o excesso de mala, o único que a gente tá terminando, mas o excesso de mala também dentro do carro é muito bom. Sim, sim. É, tanto que existem todas, quando você compra um carro ou vai lá fazer sua legislação, né? Pra não poder tirar sua carteira, você tem que atentar pra isso. E às vezes a gente deixa isso lá. As mulheres vão poder carregar bolsa de maquiagem atrás, aquilo pode se tornar uma arma mesmo. Se bater somente numa criança, a gente tem que ter muito cuidado. Essa é uma época onde a gente pensa muito em viagem, né? Férias, férias, tudo. Então, então, os cuidados, mas no dia a dia, né? Uma mochila da criança, né? O transporte, ah, tô só saindo aqui, vamos pegar na escola e vamos passar ali na padaria. Tudo, qualquer, por menor que seja o trajeto, ou por mais calmo que você já via, você sempre pode encontrar uma coisa ruim no caminho.